Eu gostaria de saber sobre essa teoria. Jesus é o governador do planeta, ajudou na formação e construção do mesmo desde o início. Será que todos esses contatos espirituais, por exemplo, que Moisés e os outros profetas daquela época que diziam falar com Deus, já não era Jesus passando as informações e os guiando? Como os Dez Mandamentos, por exemplo. Será que já não foi passado por Jesus, como o primeiro mandamento, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas? Desde já agradeço a resposta. Olha, se ele é o governador planetário, todos os enviados que aqui estiveram, estiveram sob o seu comando. Eu não estou falando isso querendo diminuir Krishna, Buda ou outros, Moisés, etc. Mas a leitura da doutrina espírita é que ele é o governador, então é ele que tutela toda essa equipe de espíritos. Mas isso não significa dizer que obrigatoriamente quem respondia para Moisés era Jesus, porque ele tem uma equipe enorme. O que dá para a gente dizer é o seguinte, que quem respondia para Moisés não podia ser o Criador Deus, teria que ser um espírito que falava com Moisés, não Deus, um espírito. E esse espírito seria Jesus? Não necessariamente, podia ser um preposto dele. Ele tem uma equipe espiritual e alguém ligado à equipe espiritual, que tinha por uma responsabilidade oferecer a Moisés as palizas do judaísmo, se comunicava com ele. E pode não ter sido só uma entidade, pode ter sido um grupo, pode ter algumas mais elevadas e outras menos, que podem ter participado desse processo, porque eles eram médiuns. Eu não estou nem me referindo só a Moisés, estou me referindo a Davi, estou me referindo a Samuel, aos diversos profetas, que se comunicavam com entidades espirituais. Não precisava ser Jesus, muito menos Deus. Mas prepostos de Jesus, e quem sabe, em algumas ocasiões, até outras entidades não tão evoluídas, que também se comunicavam com eles, porque não há um só espírito para se comunicar. São vários que se comunicam, então, em padrões espirituais diferentes nesse processo. Sâmia, quer acrescentar alguma coisa que o Alahá falou? Nós podemos fazer um paralelo com o advento da doutrina espírita, que foi trazido por espíritos iluminados, porque os enviados, os prepostos do Cristo, são almas que fazem parte, vamos dizer assim, da equipe deles, são almas iluminadas, que até hoje, porque o espiritismo sem espíritos não existe, até hoje nós temos entidades espíritos que estão psicografando obras, porque o espiritismo é algo dinâmico. Mas também observamos lá no final do livro dos médiuns, que Kardec coloca várias mensagens duvidosas, que servem até como treino, a gente lê a mensagem e depois ele coloca, que observem que esse espírito está usando o nome, mas não é ele, que ele é prolixo, entendeu? Então, mesmo assim, se nós não tivéssemos a vigilância, entraria na doutrina espírita mensagens de entidades, como o Alahá falou, de nível de conhecimento espiritual duvidoso, e às vezes até com objetivos duvidosos, graças à universalidade, à metodologia de Kardec de usar de lucidez, de análise e determinar que é preciso que haja a universalidade de um ensino, que nós tivemos essa segurança. Então, isso que vale hoje, valeu para aquela época. A princípio, sim, são enviados do Cristo, mas pode acontecer de uma ou outra sugestão, e aí vai da mensagem que foi enviada, da ordem que foi dada, a gente observar se veio realmente do bem ou não.